Transforma O segundo desafio é a voluntariado Então nós resolvemos passar um morfarado levando um piqueiro para ajudar para levar as nossas crianças Nós vamos estar de fora Aliás, no morfarado são 335 crianças Aqui na escola nós temos também 300 e poucos pessoas Se cada um dê pelo menos uma, a gente pode ter 6, 8 Nós, do Projeto Transforma do Colégio Bom Martins escolhemos fazer a coleta de brinquedos para ajudar as crianças do orfanato e refazer Nós, os alunos da Bom Martins escolhemos recolher os brinquedos recolhemos no bairro também para doar aqui para... As crianças agradecem pela iniciativa de vocês Muito obrigada mesmo Espero que vocês voltem mais vezes aqui na Abrigo para visitar as crianças Obrigada 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 Obrigada